Fala galera do YouTube, que eu tô começando agora mais um vídeo aqui, e hoje eu vou jogar Friday Night Red Férias, galera, bora vir aqui, mano, bora lá, tá, bora lá começar, gente, é muita tensão, muita tensão, tá, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Galera. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Fui.